Olá, povo de Deus, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 15, 16, 23 e Marcos 2, 18, 22. Naqueles dias Samuel disse a Saúl, basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saúl disse, fala? Então Samuel começou, por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados? Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal? Mas Samuel replicou, o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que ofereceia a gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Depois da crise do sistema tribal, Saúl foi ungido para ser o rei de Israel pelo próprio Samuel. Porém, o povo ainda não estava satisfeito com o estilo de Saúl governar e Samuel lhe transmite essa desaprovação do seu governo e o destitui do cargo de monarca. Saúl é tão maltratado na Bíblia que chega a inspirar compaixão. No nosso texto é acusado por não ter sacrificado a Deus todos os despojos, o que pressupõe falta de fé e de obediência a Deus. Saúl não foi certamente um santo, mas o autor sagrado parece ter carregado as tintas para fazer realçar a pessoa de Davi, cuja figura, com o decorrer do tempo, vai sendo cada vez mais idealizada até chegar a do rei perfeito apresentado no primeiro livro das crônicas. O elemento mais considerável da narrativa está na declaração de Samuel, a obediência vale mais do que o sacrifício. Trata-se de uma relevante conquista do pensamento religioso. Mais do que os atos de culto, que podem não estar em sintonia com a fé, valoriza-se a vida. Mais do que aos atos externos de culto, dá-se importância à atitude interior da pessoa que os pratica. A oferta sacerdotal e existencial de Jesus será caracterizada pela obediência vivida no amor. Marcos 2, 18 e 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. E o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. O tema do jejum nos remete à realidade de tantas pessoas vivendo um jejum imposto pelo sistema econômico gerador de tantas desigualdades sociais. Como nos diz o grupo bíblico Verbo, o jejum forçado de milhares de crianças desnutridas, de mulheres e homens, é um grito que clama aos céus, denunciando a não realização do projeto da partilha e da solidariedade. O rito de jejuar é sentir e viver na própria pele a situação de fome de tantas irmãos e irmãs. Que a vivência do jejum nos leve a assumir com outras pessoas projetos empenhados na busca de realização de uma sociedade justa, onde a partilha não seja apenas um sacramento, mas uma vivência concreta. Comecei assim nossa reflexão para mostrar que Jesus Cristo não era contra a prática do jejum, mas era preciso uma atitude de vida correspondente. Os grupos religiosos na época de Jesus impunham um jejum ritualístico e não existencial. Daí que contrastavam com o comportamento dos discípulos de de Jesus, que enquanto estavam com ele, viviam um tempo de alegria pela presença do Messias no meio deles. Porque Jesus tinha introduzido no mundo o tempo gozoso das núpcias entre Deus, o Esposo e o seu povo. A esposa. Não fazia sentido reiterar um sinal que indicava a penitência. Além disso, não havia que precipitar os acontecimentos. Tempos viriam em que a adesão dos discípulos a Jesus havia de lhes custar momentos difíceis, em que o jejum encontraria então seu real significado. As palavras sobre o pano novo em roupa velha, vinho novo em outros velhos, convidam-nos a compreender a novidade introduzida pelo Evangelho, confirmando a suspensão do sinal do jejum. Neste texto, Jesus também polemiza contra um ritualismo, que, como todos os ritualismos, pretende planificar a própria salvação, esquecendo que ela é uma iniciativa absoluta de Deus. O jejum, num sentido novo, não comportaria em meio à prática antiga dos partidários dos fariseus. Era preciso mudar a prática, privilegiar a busca pela justiça. Somente assim, o jejum ganharia lugar na vida dos discípulos. Um beijo no seu coração.